é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, deixa ali na minha cama, obrigado, não, agora não dá, já estou ao vivo, tigro de louvor, obrigado amor, tigro de louvor, aleluia, povo de Deus que está entrando na live, sejam bem-vindos, aleluia, ó Nancy Pelosi, sai pra lá tia, tá arrumando guerra, nós não somos da guerra, nós somos da paz, né, aleluia Jesus, ó, aleluia Josi, Robert Saulo, glória a Deus, vamos ver se eu, se eu consigo aqui, colocar aqui, o que eu preciso, glória a Deus, Jesus querido, vai, meu pai amado, charabacalamá, sorramá, Oi Vera, xalão, xalão, como vai, tudo forte por aí, tudo tranquilo, vou tentar fazer de ré aqui, o que eu preciso, vamos ver se eu consigo, central de mídia, cadê você? Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, ó, Dani Donato de Moçambique, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, vou tocar chofar que eu tô feliz, amém, receba, aleluia Jesus, bem-vindos, queridos, queridos filhos de Deus, filhas de Deus, aleluia, já nós vamos orar, quero dizer pra vocês que eu preparei 10 vídeos top pra esse final de semana, tá, top mesmo, assim, do trono, tá, você mergulhar, aleluia, você mergulhar nas asas do Espírito, Deus é bom, amém, Deus é bom, xalão, pastor Leonardo, ó, hoje nós estávamos aqui com uma galera de pastores de Florianópolis, desposaram aqui, o fogo pegou aqui na base, pegou mesmo, pegou forte, amém, foi tremendo, galera espiritual aí, nós ficamos super felizes, hoje cedo foi um rebuliço diante do altar ali, cada um caído pra um lado, né, você sonhou em curar surdo e mudo anos atrás? Eu coloquei um vídeo hoje no canal sobre como curar surdos e eu tava numa praça aberta, no meio do tráfico de drogas, né, no Rio Grande do Sul e nós fizemos trabalho numa praça e os traficantes tinham, tinha gente drogada, tinha gente traficando, a polícia nem ia lá na praça, sabe, porque era, era pesado o negócio lá, mas nós fomos na praça lá e Deus bradou e começaram os sinais aos traficantes de respeito, pediram oração, né, eu tive um sonho com o apóstolo Ronaldo em uma cabana de oração, conta aí, Rafael, conta aí que hoje eu tô, hoje eu tô fervendo, filho, hoje eu tô fervendo, ontem não deu pra gravar nada, sabe, batalha espiritual, bruta, 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 nós estamos, estamos aí, vamos que vamos, né, e Deus até me deu uma mensagem agora há pouco pra me escutar de uma pessoa, Deus falou, escuta essa mensagem, do José e Urião, né, pra quê? Pra gente entender que depois de toda aprovação, tem uma bonanza, depois de toda aprovação, você vai receber os despojos, toda guerra tem despojos no reino, amém? toda luta pelo reino, pra obediência, né, toda luta tem o seu, sua recompensa, não penso você que você passa aí por batalhas e tal, que Deus não vai vir depois e falar, ei, servo bom, servo fiel, ei, meninão que eu amo, meninona que eu amo, que tá fazendo as coisas certas e satanás tá vindo trazendo manjares e você não pega nada, né, e você não aceita, aleluia, a Gleice, é Gleice ou Gleice? Gleice de Novo Hamburgo, aleluia, Fernando Inácio, e pensa que você não vai ser perseguido? A Bíblia toda fala de inimigos? Ixi, inimigos é o que mais tem, você vai fazer o quê? Você nem sabe, às vezes tem os irmãos, pessoas mais próximas, sabe? Te odeio, né? Então, quer dizer, batalhas constantes na nossa vida, de dia e de noite, chicote estrala, aleluia, né? E aí, quem é de Belém do Pará? Vou aí, se quem quiser me encontrar em Belém, você vai lá no mercado ver o peso, bem na central ali, bem no miolo ali, onde tem o cara do açaí que fica batendo açaí na hora lá que chega o barco, comer um peixe ali, um pirarucu, frito, e tomando um açaí do verde, que lá tem açaí do verde e do roxo, aleluia, pedi pra Deus esses dias atrás, opa, leva eu lá no Belém, se ela vai pra Europa, eu vou pro Belém, fazer o quê, né? Tem que se contentar, né? Vou lá no mercado ver o peso, família eu não encontro, pastor Leonardo, pode crer que é isso aí mesmo, fazer o quê, né? Mas eu tenho que dar glória a Deus, gente, Deus tem me surpreendido, eu tô todo arrepiado, todo arrepiado, todo arrepiado, eu acordei 5 horas da manhã, falei, puxa, durmo mais um pouquinho, ou parto já pro tabernáculo, vou dar uma charolada com o papai? Ah, não aguentei, tomei um banho pra dar umas despertadas, já fui pro tabernáculo, ah, o fogo caiu, agora pouco tava posto lá dentro, fazendo mentoria dela lá, e o fogo pegando ali dentro, as labaredas, xilap, xilap aqui na gente, né? Coisas grandes o papai tem preparado, às vezes você vê o inimigo trabalha, trabalha, gente se levanta contra, inveja, corre atrás, tenta destruir, ouve pessoas falando e tal, 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 aí você foca, ora pra Deus, Deus, não deixa eu tirar o foco, não deixa pra eu perder, Senhor, o bendito foco que é Jesus, me leva, Pai, pro centro da tua vontade todos os dias, tem almas morrendo porque eu, se eu ficar desconectado, pessoas vão morrer, eu vou deixar de pregar pra elas, eu vou deixar de fazer a minha parte, não deixa eu perder o foco que nem tentaram tirar de Neemias, não, tentaram tirar o foco de Neemias, né? Chegaram lá e tentaram, várias palavras, várias coisas e tal, e a nossa mente sem querer a gente, a gente muda, sabe? O foco tira o olhar, em vez de a gente estar ali, sabe, batalhando no que Deus mandou, a gente vai olhar pras vozes estranhas, vai olhar pro levante do inimigo, não, permaneça no centro exato da vontade do Senhor, porque as batalhas são inevitáveis, mas os despojos vêm pros obedientes, a gente termina a batalha e não vai pegar despojo, ele brigou com Satanás, mas fez errado, desobedeceu, Satanás fica com dívidas, fica com promissórias, ele consegue fazer bloqueios nas tuas contas celestiais, era pra chegar lá um saldo nas suas contas celestiais, não tô falando de dinheiro não, tô falando de bênçãos, de tudo, amém? Tem gente que não é espiritual, que perde tempo pra falar da tua vida, fica lá procurando sua história no Face, no YouTube, no Insta, vendo o que você tá fazendo, ele queria, na verdade, estar perto de você, ele queria, na verdade, ser você, ele queria o seu esposo, sua esposa, o seu negócio, o seu carro, ele não quer ter um negócio, ele quer ter o seu, cuidado, 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 cuidado. Sabe quando você tá feliz, você não sabe nem porquê direito? Esse é o crente focado, ele não sabe direito, mas ele tá sentindo, ei, 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 passou um anjo por aqui, passou um anjo que é atrás, papai tá por perto, Ih, ó, parece que é louco, né? Hoje tinha um povo muito doido aqui, Pastor Anderson e companhia, misericórdia, povo doido, que vê raiva, as coisas, e aí começa a ativar tudo, rapidinho, tá todo mundo babando, hã? Caindo cada um pra um lado, e bonito de ver, eu tinha entregado profecia pra uma moça, que mora junto com o Pastor Anderson lá, né? Irmã da Pastora, tinha entregado mistério pra ela, segura esse cachorro! Tinha entregado mistério pra ela, lá em Florianópolis, lá com o profeta Tony Calado, chegaram aqui, ele entregou a mesma profecia, não sabia de nada. Vocês já viram isso? Isso é coisa, ó, fina do papai, isso é um babalô celestial, não pode, um sonho de valsa, hã? Hã, já viu? A fiação tá funcionando de maneira que a tua esposa, oito dias depois, entrega a mesma profecia pra pra pessoa que você entregou, isso é muito de Deus, eu fico faceiro, fico muito faceiro. Oi, não coloquei nenhum fundinho pra nós aqui, ando meio desligado hoje, meio no espírito, fazendo os troços aqui, mas, charolando, ouvindo o espírito, meu Deus, que forte, papai, que forte, papai, fala comigo. Aí. receba. Uh! Falei pra vocês que eu tô orgulhoso, né? Deus deu várias direções em quatro dias, trancado no quartinho, Deus deu tanta direção que... Falei, papai, mas podia ter dado as direções aqui, levou eu lá pra Altamira, deve ser uns 5 mil quilômetros de casa, hã? Levou eu lá pra Chaparra, sozinho no quarto, e a batalha é terrível, terrível, terrível. E Deus falou, não sai do quarto, não. Não sai do quarto, não, que tem uma gangue que a gente pegar aí. Vários projetos. Mas é engraçado, gente, tem uma turma aí que me ama. Deus dá a direção pra nós, eles lá e copiam tudo igual no canal. Um apóstolo cabelinho que atrás já passou por aqui, os outros, eu falo, meu Deus, como pode? Como pode ser criativo pra... Entrar no tabernáculo, orar a Deus, entrar no quartinho, orar a Deus, falar, pai, me dá um troço novo que eu quero voar. Shalom, apóstolo Adriano, shalom, Vera, shalom, Eberite, shalom, Rafael, Fernando, aleluia, Jaqueline, amém? Fala aí de onde vocês são aí, quem entrou agora. Tá muito alto o fundo. E agora? Tranquilo e calmo? Ih! Ó, peraí, 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 peraí. Conhece o Ronaldo Berranteiro? Ih! Sabe quando você tá... Não são de conquista forte? De repente, papai falou, vocês vão sair agora, vão sair, vocês estão obedecendo o que eu mandei, vocês vão sair e tal. Gente, 14 cidades, de uma hora pra outra, assim, blu! 12 dias, 14 cidades, papai preparou. Sabe? De uma hora pra outra, vocês vão sair. Fala aí, pai, já? É, vão sair. Shhh! É incrível. Às vezes a gente coloca na internet, assim, agendas abertas, eu falo, meu Deus, agendas fechadas, agendas abertas, é o espírito que leva, não é agendas, é missões, é tão tremendo, é tão profundo, é tão direcionado, tem tanto propósito, tanto propósito. Papai tem muito mais, papai tem novos níveis, desatar, rompimento, novos mantos, e eu acho que nós vamos ter uma base em Portugal também, porque o que tem de gente de Portugal, mandando mensagem pra nós todos os dias, mas isso não está acontecendo, pai, eu falo, propósito, quando eu quero, sabe, direcionar a antena parabólica, fazer, né, a gente recebeu os sinais, receptores, os mistérios, ô pastor Paulo César, nós vamos estar aí na cidade chamada, Itaguaí, não, está em Manaus, também, mas ó, Itaguaí, Rio de Janeiro, dia 23, 24 e 25 de setembro, povo carioca, vamos Itaguaí, que eu não conheço lá ainda não, tá, na igreja geração eleita, fogo vai pegar lá, turma doida, tá, o telegram da AP, a AP, está no mesmo telegram que eu, tá, pastor Elizabeth, riplaco, tchotorribesto, fente comina, minha, deixa eu falar um pouquinho sobre libertação hoje, vamos começar, tá, falar um pouquinho de libertação, tá bom, queridos, você conhece lá Paulo César, pastor Paulo César, queridos, sabe o que eu vejo através de libertação, tô lendo uns livros de libertação ali, quando eu pego pra ler alguma área, eu leio 5 a 10 livros, eu fico naquela área ali um tempo, por que eu não saio daquela área ali? pra você ter crescimento naquela área, se você lê um livro de uma área, o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, você começa a receber pérolas do céu, coisas preciosas, coisas profundas, coisa que Deus tá ali te moldando, te dando crescimento, sabe, deixando você comer dos frutos, você tá, pá, crescendo, entendeu? aí tu vai e troca de, tu troca de, 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 de tema, tu vai lá ler sobre unção, sobre dom, sobre outro troço, não vira, você tem que ficar ali, meses, na mesma área, aí você vai entender o que acontece, em 1 Coríntios 14, 12, abre a sua mente agora, que vai chegar uma bomba do céu pra sua vida, eu ia citar de cor pra você, mas eu não vou citar não, eu vou escrever aqui, pra ver que versão que vai cair, 1 Coríntios, porque tem versões que dão melhor entendimento, umas que as outras, eu vou em 1 Coríntios 14, na Almeida, corrigida e fiel, tá escrito assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja, isso é muito profundo, calma que eu vou ler algumas vezes, para nós entendermos, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar, procurai abundar neles, para a edificação da igreja, peraí, tem como abundar no dom espiritual, abundar é pegar um copo desse aqui, agora ele está vazio, tá, depois de um tempo, ele está pela metade, aí eu encho ele completamente, ele está abundando, se ele começar a derramar, lembra? E o teu cálice transborda, vou deixar um pouco aqui para o bebê, então quer dizer, tem níveis para os dons, quando você recebe uma transferência, você recebe um dom que você não tinha, você recebe ele no mínimo, você recebe o dom, mas não está aguçado, eu vi gente falar, ei, fui lá e recebi do Tibi Joshua, e pelo amor de Deus, manifesta a capa dele, que eu quero, eu quero ir até você, se você manifestar a capa dele, se você recebeu a capa dele, não, 1 Coríntios 14 e 12, 14 e 12, o irmão Antônio colocou invertido, é 14 e 12, senão não vamos entender nada, tá, a pessoa, puxa, fica lá recebido o Tibi Joshua, você não recebeu nada, por quê? porque não está manifestando nada, quando você recebe, manifesta, os mesmos sinais, lembra de Elias e Eliseu, Elias passou no riacho, bateu a capa no riacho, o riacho abriu, eles passaram, tá, aí depois, na volta, Elias ficou, na carruagem de fogo, no redemoinho celestial, ficou, volta Eliseu com a capa, e diz, onde está o Deus de Elias, bate a capa no riacho, o mesmo sinal, os 50 alunos da escola profética de Elias, que estavam a certa distância, começaram a dizer entre si, diz a Bíblia, o mesmo espírito profético, que estava sobre Elias, repousa sobre Eliseu, eles só erraram numa coisa, não era o mesmo espírito profético, era o espírito profético, em dobro, mas, vamos voltar aqui agora, tá, tudo bem baixinho, filhão, senão sai tudo aqui na live, tá, agora eu peguei a nova versão internacional, que eu acho uma versão ainda, mais top, tá, que é o meio, eu acho, é achismo, cada um acha uma coisa, tá, não vamos discutir, por causa de Bíblia, assim acontece com vocês, visto, visto que estão ansiosos, por terem dons espirituais, procurem crescer, naqueles que trazem indicação para a igreja, então, peraí, tem como crescer no dom? tem gente que nem sabe disso, não sabe, na verdade, tem gente que nem sabe quantos dons tem, sabe, faz uma emboleira lá, joga num tacho, chacoalha, né, mas eu quero dizer para vocês, tem como você mergulhar, exatamente, eu estava falando de mergulho aqui, eu vou falar de libertação, mas eu entrei primeiro onde o Espírito Santo mandou, tá, então quer dizer, aonde você mergulhar, ali Deus vai ver em você fome, Isaías 44.3, tá, Deus vai ver fome numa área, e aí você não pode parar de gerar fome, você tem que continuar gerando, para você poder crescer no dom, ou na área qual você quer crescer, amém, tem gente que ela, ela assiste uma live de libertação, uma live do Cláudio Duarte pregando sobre família, aí ela vai ver lá um culto para jovem, ela vai para o outro lado, ela não cresce em lugar nenhum, é legal você pegar mesclado assim, mas você não tem crescimento, por quê? É muito pouco alimento, quando você quer crescer um músculo, você vai lá e treina aquele músculo, come corretamente, toma várias ações, aí você cresce, aí você emagrece, aí você recebe aquilo que você buscou, por quê? Depois da guerra, no pain, no gain, né, sem preço, sem pagar o preço, não vai ter ganho, então o que acontece? Quando você pega uma área com Deus, você tem que chamar a atenção dele, e, senhor, peguei vários livros aqui de tal área, estou mergulhando, estou vendo pregações parecidas, estou mergulhando, quatro, cinco, seis, dez meses, nessa área aqui, como é que você faz uma universidade de medicina? Você faz uma aula de medicina, uma aula de educação física, uma aula de matemática, nada, todas as matérias convergem, e te levam para você poder receber um novo nível, chamado doutorado em medicina, para você receber um nível diferenciado da população, amém? Então, quando a pessoa quer receber dons no nível mais alto, ou unção, ou buscar na área dela, ou ministério de crianças, ou louvor, a pessoa tem que chegar e mostrar para Deus que ela tem interesse, ela vai mostrar que ela tem fome, que ela está focada, que ela está deixando de fazer outras coisas, que ela costumeiramente fazia, que fazem parte do seu cotidiano, da sua rotina, para buscar aquilo ali com afinco, mostrando para Deus que ela está disposta a dar um quilômetro a mais por aquela área, que ela quer profundidade, aí Deus vem e faz o que? Te dá um troço chamado autoridade, falei troço para você entender bem, porque quando você mergulha, você fica cheio de informações, você fica cheio de testemunhos, você vai na Bíblia de tudo que fala daquilo, e você vê testemunhos de pessoas, você vê relatos, sabe, você soma todo aquele conteúdo, e aí você fica especialista na área, que vem desse aqui, pastor Leonardo, especialista, quando você é especialista, nós não estamos numa competição, tá, mas mostrando para você, você desata, sabe, aquela pirâmide, daquela turma de ignorantes, que não sabe nada do assunto, você sai daquele bolo grande, que é a base da pirâmide, bem grandona, que é, o povo perece por falta de conhecimento, então nós nascemos ignorantes em tudo, na nossa vida, e a gente vai adquirindo, é, conteúdo e conhecimento, nas áreas específicas que nós buscamos, ao longo da nossa vida, e nós vamos ficando, ficando, é, com mais conhecimento numa área, e deixando de ser ignorantes, em algumas áreas, e outras ainda permanecemos ignorantes, eu no louvor, é, numa parte, eu sou completamente ignorante, relacionada a instrumentos, a cantar, eu consegui pegar, um pouco de tom, um pouco de tempo, e consigo louvar, mas já relacionado a instrumentos, zero, tem gente que é zero, por exemplo, em medicina, não sabe nada, não sabe o que serve um aspirina, sabe, não sabe o que chama, o básico do corpo, não tem noção, então assim é, quando você quiser autoridade, de Deus em alguma área, mergulhe nela, vai a fundo, sabe, pegue os conteúdos, pegue os vídeos, eu tinha uma parte aqui da internet, que eu era ignorante de marketing digital, e eu peguei uns dias aí, eu peguei todo mundo, que falava daquilo, baixei todos os vídeos, quando eu vi, tinha 99 vídeos, sobre aquilo, aí eu falei, cara, eu vou ter que mergulhar nisso aqui, eu não gosto do assunto, sabe, se fosse uma coisa que eu gostasse, é prazeroso, não, mas eu necessito, para não ser ignorante naquela área, virou uma chave na minha cabeça, legal, mas você está entendendo, como é que você consegue aqui, visto que estão ansiosos por dons espirituais, procurem crescer, como que eu vou crescer, eu vou mergulhar, vou pegar todas as informações possíveis, eu vou até alguém que dá um seminário, amém, eu vou mergulhar, tem pessoas que ela tem um problema na mente dela, o pastor Leonardo pode me ajudar, ela tem bloqueios, sofismos, fortalezas, prisões sem muro, a qual em determinadas áreas, ela acha que ela só pode crescer, se for de graça, ela não investe num livro, ela não investe num curso, ela não vai atrás de quem sabe, ela não tem nem, ela não quer nem gastar o seu tempo, olhando vídeos, na internet, ela só quer que tudo venha de graça, que Deus entregue de mão beijada, que seja fácil, queridos, o único lugar, onde, sucesso vem antes de trabalho, é no dicionário, né, então mesmo no reino, quer ter profundidade, e vai ralar, enquanto muitos estão lá na rede, tomando água de coco, entendeu, vendo o vento passar, tu tá lá, ralando, pedindo pra Deus e mergulhando, eu lembro na época, eu não tinha dinheiro pra comprar livros, eu ia lá no Cebo, e comprava baratinho, livros de 10, de 20, mas eu comprava, amém, e quando o povo pedia emprestado, eu não emprestava, sabe, porque teve livros que, quando você lê uma época, você tem um entendimento, aí depois você amadurece, espiritualmente, aí Deus manda você ler de novo, aí você recebe outro entendimento, no mesmo livro, foi assim que a coleção do Kenneth Hagel, eu li 61 livros, e me achei o must, né, o cara, aí o senhor falou, ler tudo de novo agora, depois de alguns anos, por quê? porque não, naquela época, Deus não ia deixar os selos desatarem, sabe o que é crescer no dom? tem gente que acha assim, ah, recebi de fulano, vou operar tudo naquele nível, não, tu vai, Deus é um Deus, sábio, ele vai te dar gradativo, ele vai, pá, 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 caminhar junto de você, de mão dada, de mão dada, vai dar a mão pra você, vai caminhar, eu lembro que uma época as coisas estreitaram pra mim, de uma maneira, sabe, que o ministério não conseguia pagar as despesas da minha casa e tal, e mesmo contra gosto, que eu, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu acho que trabalho é uma coisa muito massa, assim, então eu gostei, eu comecei a trabalhar com 12 anos, então eu sempre gostei muito de trabalhar, porque chegava no final do mês, cansado, vinha o despojo, então eu sempre sabia, eu trabalho, mas eu sempre tive alguma coisa no bolso, né, então eu achava muito bom trabalhar, enquanto a minha turma, muito, pô, não tem dinheiro, não tem dinheiro, eu sempre tinha alguma coisa, sabe, eu sempre conseguia me virar, né, então, desde pequeno eu vi isso, e eu vi os frutos de você mergulhar em áreas específicas, quem hoje não faz uma especialização, para ela poder ser reconhecida, ganhar mais, ter um diploma na parede, que garante aquele nível a mais de conhecimento, depois um doutorado, ou MBA, e vice-versa, especializações, né, mas daí os crentes, na maioria dos casos, grande maioria, eles não querem investir nada no espiritual, eles investem no físico, vão para a academia, comem melhor, tomam remédio para emagrecer, investem no físico, e ganham, porque trabalharam em cima, aí não é emocional, puxa, não estou me dando bem com as pessoas, me relacionando, não estou sabendo lidar, tal, compra conteúdo a respeito, gente que passou por problemas parecidos, podem te ensinar a sair desses problemas, né, Mike Murdoch prega muito isso, muitos começam, poucos permanecem, o fracasso vem pela desistência, muitos desejam, poucos agem, ousadia, roupimento, é a chave para sair, da mentalidade vitimista, olha que forte, é forte, quando você decide, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair do imobilismo, que eu ouvi falar de imobilismo aqui, imobilismo quando você está sossegado, em relação a algo, né, fala, eu vou me esforçar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma língua, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer o, dei o Carnegie, né, eu vou fazer algo, qual o pastor Leonardo, que é mestre, o que que vai acontecer, pastor Leonardo, você está convidado, todos os treinamentos, você dá uma palinha para nós aqui, viu, se você tiver saco de exposição, para aturar a gente, vir aqui, semeia no reino, Deus te abençoe, tem pessoas que não querem, sair do comodismo, é terrível, outro dia eu fiz uma reunião, eu, meu irmão, eu, meu filho, minha esposa, pastor aqui, pessoal aqui na base, falei, gente, nós vamos mudar algumas coisas, senta aí, eu lembro que eu fui entrar no assunto, que eu tive uma resposta imediata, assim, não, 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 isso aí não dá, sabe, bem expressivo assim, de uma pessoa na mesa, não, 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 eu falei, está vendo, isso é uma resistência, terrível a mudança, nós vamos mudar, nós vamos vencer, e eu não estou sossegado não, eu estou é louco para mudar, então, pode parar com essas ideias, nós vamos mudar, e já, e peguei essas folhas, com todas as mudanças, são cinco folhas, e tudo que eu pedi estratégia para Deus, ele me falou, ele falou, gente, vocês se preparem, para a mudança, nós vamos mudar muita coisa aqui, sabe, e começamos a colocar tudo em prática, que Deus falou, sabe, e, foi extraordinário, quando as pessoas começaram a abrir os olhos, porque eu estava falando, e começaram a enxergar o que eu estava enxergando, e começaram a se empolgar, opa, isso aí que eu falei que não dá, isso aí dá sim, vamos mexer isso aí, ué, sabe, então, tem gente que desiste muito fácil, né, ela não quer chegar lá, ela não quer mergulhar, ela não quer pagar preço, por isso que eu falei para vocês, quando eu vou ler uma área, de cinco a dez livros, tem que estar ali uma soma, eu já coloco na cabeceira da cama, ou dentro do tabernáculo, que eu sei, e uma caixinha de lápis de cor, porque é, é mergulhar naquilo ali sem sair, e se alguma coisa chamar a tua atenção, você tem que pôr aquele tapa, tapa olho de cavalo aqui, e falar, igual Nemias pôs, né, pessoas te chamando, faz isso, faz aquilo, eu falo, eu estou focado, numa grande obra, eu não posso sair, porque se eu sair, eu vou perder, sabe, aquela fome que eu estava mostrando para Deus, Deus vai falar, é, essa fome estava como meio, um foguinho de palha, tu disse que queria, fez uma UEM, mas na verdade, tu buscou seis dias, seis meses que era para você buscar, né, por isso que eu fiz o treinamento, sou uma Vivalista, e estamos aqui pagando preço, para poder continuar, mesmo saindo e voltando, tentando manter, sabe, o conteúdo, porque tem muita gente, que está se alimentando, esse povo que está se alimentando, está crescendo, eles estão mandando, fogo para algum lugar, e esse povo que está se alimentando, está alimentando outras pessoas, pastor Leonardo falou aqui, armadilhas da mente, conformismo, coitadismo, medo de reconhecê-los, e medo de correr riscos, olha aí, dois aqui, já está o medo na frente, a armadilha, está relacionada a medo também, né, terrível, profundo, tem pessoas que têm medo, medo da mudança, é melhor você, quebrar a cara de vez em quando, tentando mudar, do que você morrer sossegado, sabe, então, amados, quando Deus fala que, você quer conquistar algo no reino, você precisa mostrar fome para ele, interesse, bater, bater para a porta se abrir, sabe, eu falei na live passada, uma ação do homem, para uma reação divina, isso é tremendo, como é que Deus vai te dar autoridade, em algum lugar, quando ele vê, você está teimoso, rapaz, eu quero, vem cá, como é que estava Eliseu com Elias, escutem bem, Deus responde, e isso desde 4 mil anos atrás, no caso que eu estou falando de Elias, 2.750 anos, mais ou menos, como é que foi isso? Elias era mestre, tinha uma escola de profetas, e Eliseu, seu melhor aluno disparado, seu moço, lhe prestava honras, lhe prestava serviços, creio eu, a Bíblia não diz isso, creio eu, que ele servia, nas dificuldades de Elias, como caçar, comer, lavar alguma coisa, serviços, sabe, isso quer dizer o que, apóstolo Ronaldo? Que, ele tinha atitudes de honra, para com seu mestre, e por ficar colado, no seu mentor, mais tempo, Deus via, aquela fome, liberava já, sobre Eliseu, uma quantia, diferenciada, de que, aqueles que não, não o acompanhavam, Deus, ele é justo, lembra dos três, que andavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, eles tiveram experiências, diferentes, eles tiveram galardões, diferentes, eles tiveram, recompensas diferentes, porque eles tiveram, atitudes diferentes, enquanto a turma, estava dormindo, estava lá, meio que dormindo, no monte, mas estava lá, com Jesus, então, quer dizer, enquanto eles não dormiam, eles estavam buscando, tem gente que só olha, para a parte da bronca, que eles levaram de Jesus, pô, se eles não podem vigiar, pelo menos uma hora comigo, eu já olho para o outro lado, entendeu, esses caras, já estavam diferenciados, dos outros, que ficaram em casa, dormindo, eles estavam no monte, então, se pegou, se ficaram com sono, mas ficaram com sono, do lado do mestre, Eliseu ficou colado, em Elias, quando a capa sobrou, para alguém, sobrou para quem? para Eliseu, quem tem mais vontade, quem vai mais, em treinamentos, quem vai mais, atrás de livros, quem vai mais, atrás de conhecimento, vai chegar uma hora, que Deus vai falar, ei, eu estou aqui, com a tua coroa, me dá a tua cabeça aqui, vou te dar autoridade, vou te dar profundidade, vou te dar poder, vou te dar um sal, as pessoas falam, por isso que a unção é difícil, por isso que a unção é pesada, por isso que a unção tem um preço, amém queridos, é real, pode dar voto, tanto que for, amém, Deus, é um Deus, de recompensa, o que que fala sobre buscar de madrugada, eu amo os que me amam, e o que de madrugada me buscam, me encontram, por que que ele diz que, os de madrugada me buscam, me encontram, ele não disse os que de manhã, os de tarde, os de noite, porque de madrugada é mais difícil, só os muito famintos, vão buscar Deus de madrugada, ah, posso, mas a gente pode encontrar Deus, qualquer hora, eu sei, mas Deus, fez menção, de que os de madrugada buscam ele, o encontram, então quer ter experiência, mais profunda, mostra a fome maior, como é que você mostra, uma fome maior, pelas coisas, do reino, você vai mostrar para Deus, que você está fora de hora, buscando, que dê uma brechinha, no teu dia a dia, você está com o livro aberto, está com a Bíblia aberta, está de joelho dobrado, está falando com Deus, gente, eu profetizo que eu vou para Portugal, ainda esse ano, então vocês se preparam aí, tá, que eu vou dar um rolê pela Europa, em outubro, amém, estou vendo onde Deus, vai abrir as missões, já falou que vai, a Niseira vai primeiro agora, daqui, meu Deus, daqui cinco dias, a Niseira vai, já estou com saudade, é nada, estou não, ela que está morrendo de saudade, vamos lá, eu vou pegar outra versão, porque eu preciso, a última versão, prometo, só para vocês terem, ideia, não é que eu quero trazer muito, texto, aqui não, é porque tem, vamos tentar agora na versão, o livro de 1 Coríntios 14, 12, vamos ver se está diferente, visto que desejam ter dons do Espírito Santo, peçam para ter os que serão de real utilidade para toda a igreja, em 1 Coríntios 12, 31, se não me engano, é, 1 Coríntios 12, 31, diz, procurai com diligência os melhores dons, o que é diligência, em outras versões, ênfase, buscar com esmero, buscar com esforço, e eu ficava chapando nas diferenças das Bíblias, para ver o que realmente queriam dizer, eu não ficava buscando muito lá no hebraico, não, mas eu dava uma buscada, para saber mais ou menos, o que estava falando, sabe, eu não era fanático por isso, mas, eu era fanático, e aí queridos, comecei a entender profundamente, me mastigando igual o boi, o mesmo versículo, come e volta, come e volta, come e volta, quando você mergulha no mar, o que acontece com todos os textos, com todos os conteúdos, com tudo da Bíblia que foi relatado naqueles livros, sobre aquilo, aquilo entra em você, e te traz uma nova realidade naquele assunto, você entra numa nova dimensão, eu comecei a estudar sobre prosperidade, eu prosperei, sério, eu reclamava com Deus, Deus eu vejo isso, vejo aquilo, já contei essa história para você, vai te ver, a gente sabe operar um monte de coisa no reino, mas prosperidade não dá, é porque você não coloca os códigos em ação, ou não? Deus me deu uma chinelada, falou, cara, tu não põe as coisas em ação, você só quer mergulhar naquilo que você gosta, mergulha em tudo na Bíblia, você não pode mergulhar só na parte que você gosta, porque a nossa vida necessita de toda a palavra, e eu descobri que se você ficar, sabe, na orla de Jesus, puxando, chato, persistente, insistente, persistente, insistente, alterar a receita da busca, alterar a receita do bolo, você vai ter um resultado diferente, ah, mas isso é lógico, apóstolo, mas por que nós não fazemos? Por que a gente procura um pouquinho aqui, e ele logo larga? Vocês já viram aquele filme do John Wick? Meu filho tá rindo ali, meu pai pregando o John Wick, sabe, o Ken Reeves, tem gente que já viu o vídeo dele, né, diz que ele é o babaiaca, né, e eu assisti com meus filhos aquele filme, acho que foi o 1, assisti os 3, mas o 1, os bandidos falam, do John Wick, fala, rapaz, ele é o bicho papão, ele é o cara que a gente contrata pra matar os piores bandidos, ele é um cara focado, ele é um cara persistente, ele é um cara destemido, ele é um cara que vai até o final, é um cara que não coloca empecilhos, muletas, dificuldades na frente, sabe, pessoa que pega em missão dada, missão cumprida, então no reino a gente tem que ser assim, pega uma área e vai, porque ninguém vai ficar te ajudando nisso, pra você descer nas profundezas, tem que ser você e Deus, você pode até pegar um curso de alguém aqui, pronto já, vai somar com outras coisas, mas você quer ser uma vivalista, você quer ser um especialista, você quer ser alguém bom numa área, vai comer, alimento de especialista, a falta de inteligência e conhecimento para perceber aquilo que necessitamos gera desdenho, olha aí, olha aí, às vezes as pessoas chegam e falam, porra, eu recebi os dons, cara, mas não estou conseguindo usar, acontece de vez em quando e tal, você conhece o respeito dos dons? ah, conheço, Deus me deu os dons, você falou, não, você já estudou a respeito? Aí você começa a pressionar, a pessoa fala, ah, eu li lá na Bíblia, né? Eu falei, você sabe onde está? Ah, está lá na Bíblia, lá, você não sabe nem o capítulo, o versículo, você não sabe nem que livro que está? Não, mas eu já li, já, que fala lá dos dons, né? Fala, camarada, você não sabe nada a respeito de dons, sabe? quantos dons tem? Pessoal, ah, nove? Falei, quais são? A pessoa cita três ou quatro, né? Aí você vê, fala, cara, se eu sou humano, estou percebendo o seu desdém, o seu relaxo a respeito desse assunto, você imagina Deus, se o povo de Deus foi destruído por causa de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, você imagina Deus, Deus sabe disso, a fome, Ele vai olhar para você e fala, camarada, tem pessoas que têm fome, por exemplo, Deus diz que Ele está à procura de adoradores, porque pouquíssima gente adora e Ele está procurando, é difícil de encontrar, é igual você buscando dons, é difícil de receber, não é super simples, mas você precisa saber usar, e se você não se dá nada a respeito dEle, você não sabe nem por onde começar, empinar a pipa é fácil, eu peguei a pipa do meu filho outro dia, não consegui levantar, porque eu nunca peguei uma pipa na vida, ninguém nunca me falou, ei, tem que ter vento, eu achava que só você puxar rápido, ela já ia, aí você corre, 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 sem vento, a hora que você para, ela cai no chão, não sabia, assim acontece com os dons, o pessoal, eu tenho, então, eu falo, camarada, foi um relaxo a tua busca, nessa areia, então, não vai funcionar mesmo, se eu fosse Deus, eu não te dava, e eu ia falar de libertação, libertação, acontece uma curva, assim, na vida das pessoas, eu já aprendi, a primeira hora que eu mergulhei na minha vida, foi libertação, 42 livros de libertação, babando, se não bastasse, eu comprei mais 5 essa semana, eu estava ali dentro do tabernáculo, eu invisto mesmo, em livro, amém Senhor, tá bom, tem uma curva, assim, libertação, o que que acontece, a turma que deseja, operar libertação, ela quer mesmo ver os demônios, né, fazendo barulho, olho virado, mão para trás, gritando, com voz grossa, jogando alguém que não tem autoridade para o lado, pá, né, então o que que acontece, por que que eu falei que é uma curva, as pessoas entram no ministério de libertação, ou querem aprender sobre libertação, para manifestar demônios, elas não entendem a abrangência que tem isso, que envolve o emocional, envolve vícios, envolve traumas, é longo, 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 esse ministério, que envolve por interior, libertação de cartiveiro, síndrome do pânico, completo de inferioridade, depressão, e é longo, 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 e também existe a possessão demoníaca, né, que não é toda hora que ela acontece, entendeu, mas a pessoa quer ver bastante demônio manifestar, ela quer ser o Ghostbusters, né, o caça-fantasmas, ela quer pôr a mão no povo e ver, então ela chama aquilo, queridos, nós temos o poder da fé, o poder de gerar, tudo que você chama, é atraído, amém, até a manifestação de demônios, se você quer, você fica falando, ah, eu sou, eu quero, eu tal, Deus vai permitir que você, é, participe de experiências tremendas a respeito do assunto que você mergulhar, amém, aí a pessoa começa a falar que ela é, olha, eu sou um caça-demônios nas pessoas e tal, e assim foi comigo, eu entrei no Bola de Neve, sabe, e eu via de vez em quando manifestar um demônio, e falei, Senhor, eu quero muito isso, me dá um demônio para eu expulsar, só para eu, euzinho, eu quero fazer uma entrevista com o demônio, eu quero perguntar de onde ele veio, como é que é e tal e tal e tal, e o Espírito Santo me falou, filho, ele é filho do pai da mentira, ele vai, ele vai mentir para você, ele vai falar que ele é Lúcifer, e um dia apareceu o demônio e falou que era Lúcifer para mim, imagina se Lúcifer não tem nada para fazer, que está, né, entrando em pessoas ali, não, né, queridos, são milhares e milhares, ele é chefe, então, tem hierarquias, né, então tá, tem pessoas que dizem que entra principado em pessoas, principado não entra em pessoas, principado é de uma outra esfera de tamanho, de magnitude, não entra, tá, são seres angelicais, magnitudes, esferas de ambientes que eles vivem, as geografias deles são diferentes, são dimensões, mas tá, então, por que eu quero falar da curva? Quando a pessoa começa a estudar um pouco de libertação, na verdade, ela só vai para o monte pedir um são, porque ela quer ver o demônio manifestar, então ela jejua e ora, e os pastores falam que é só joelho, e na verdade não é, libertação é mais conhecimento, que tem, quem tem conhecimento, tem autoridade, amém, quem não tem conhecimento, tem medo, e não autoridade, se eu perguntar para você assim, é, Georgiana, tá, é, você está me vendendo um carro, Georgiana, é, quantos cilindros que é o carro? Você vai falar, peraí que eu vou ver, não vi não, é quatro cilindros, ou é seis cilindros, ou é oito cilindros, né, nos outros carros mais fortes, dez cilindros, doze cilindros, qual que é a cilindrada? É 2.0, 1.6, 4.0, e aí, tem trio elétrico no carro, né, fecha os vidros, trava, alarme, sabe, você começa a perguntar para a pessoa que não tem autoridade, ela fala, ah, ah, peraí que eu vou ver, ai, não sei, ai, peraí, ai, tem no manual, papapá, falou, querida, eu não vou comprar carro de você, porque você não tem autoridade para me vender, se eu estou te perguntando, quantos mil quilômetros tem o carro, você fala, não sei, tem um dono, dois ou três, ah, não sei, não sei, não sei, você fala, vou comprar com especialista, gosto de chegar no médico, falou, médico, estou com problema, que tal, falou, não sei o que é isso aí não, você falou, camarada, se você não sabe, sei que é especialista, ou você chega no médico, fala, o médico não está, trata com a mulher aí mesmo, com a secretária, você fala, eu não, eu quero especialista, eu quero saber onde é que está o defeito, eu quero saber onde está o manto, às vezes as pessoas vêm para mim, após, conta para mim o segredo disso, disso, daquilo, você sabe, após, por whatsapp, falou, querido, eu sei, mas agora vou ter que te dar uma aula específica pelo whatsapp, porque você não quer adquirir conhecimento, você não quer mergulhar, ou você por si só, comprando livros e indo atrás, então você quer que eu narre para vocês, tem 4, 5 perguntas assim terríveis, que eu tenho que ir lá atrás contar uma história inteira, vou demorar 30, 40 minutos para poder te explicar, de uma maneira top, digna e tal, sendo que Deus mandou gravar treinamentos com isso dentro, justamente para não ter que ficar repetindo milhares de vezes, eu estou mostrando a minha área, pensa na sua área, pensa na sua vida, a área que você gosta, você manja, você tem autoridade, a área que você não gosta, você tem medo, porque ambiente hostil, areia movediça, perigo, não conheço, imagina isso no meio de uma libertação, que nem eu contei para vocês, que manifestou demônio, num seminário onde só tinha pastores, e ninguém conseguiu tirar, e me chamaram lá, estava dando esse seminário para eles ir em Ibiá, numa fazenda, sabe, mandaram expulsar, eu tentei de tudo para não ir lá mexer com o demônio, estava pregando as coisas que eu gosto, um são e tal, eu já tinha parado de mexer com libertação, porque com libertação você se suja muito, como? Camarada, igual você ir lá mexer no vespeiro, o vespeiro está quieto ali, se precisar ir lá tirar, você pega o fogo, veneno, vai lá e mexe, amém? Não te chamaram na casa do vizinho, na outra quadra ali, vai ter vespeiro em vários lugares, você vai se meter em todos, onde tiver vespa, você vai lá meter a mão, levar picada toda vez? Não, o que você faz? Você só vai enfrentar as coisas que Deus lhe impulsionar para você peitar, por isso que eu falo que é uma curva, tem gente que vai lá e quer puxar demônios em todo mundo, trazer os demônios, manifestar demônio familiar, tem demônio familiar, você fica forçando manifestar as pessoas, é da que está naquela família, não está na pessoa, mas a pessoa fica ali gerando e chamando, está o demônio, aí pronto, aí se aquela pessoa não quiser mergulhar em Deus, chamar o Espírito Santo para morar dentro, ir em culto, e alimentar esse relacionamento, a Bíblia diz, por isso que eu falo que é uma curva, a pessoa começa bem, depois ela só atrapalha no reino, o estado da pessoa fica sete vezes pior, sim ou não? A própria Bíblia diz isso, ajudou você a manifestar um monte de demônios, você cuidou daquelas pessoas depois, olha a bomba que eu estou falando para você agora, viraram seus discípulos, te acompanharam, tem gente que tem ministério itinerante, ele gosta de chegar na igreja dos pastores, fazer manifestar demônios, sai fora, não tem amor pelas almas, aí larga o rolo para o pastor, eu falo, pastor, corre e discipula essas pessoas, peraí querido, eu discipulo quem quer, que as pessoas tenham livre-arbítrio, a pessoa não vai vir aqui, se apaixonar por Jesus, se ela não quiser, está entendendo a curva da libertação? Começa bem, a pessoa começa a se achar, manifestou demônio comigo, a vez que eu mais vi manifestar demônios, de uma vez só com eu orando, foi no Rio de Janeiro, 17 pessoas do mesmo, pum, de uma vez, e aí, se você não tem conhecimento, para você segurar aquelas pessoas, os demônios pegam as pessoas, começam a ir correndo, eles pôram o muro, se cortam, acontece tudo, bobagem, e aí, o que você vai fazer? 17 demônios manifestaram ao mesmo tempo, se você não tiver autoridade, para dar ordem de comando, você vai falar o que? satanás pegou 17, eu vou apanhar aqui, e aí que eu trago para você essa realidade, você vai entrar no reino, para você ser um general, ou para você tomar um golinho de água aqui, duta ali, molho o pezinho lá, e vai, então, tem gente que não quer, eu estava dentro da igreja, e 17 pessoas manifestaram demônio, já vi demônio manifestar em pastor, e aí, o que você vai fazer? Diz aí, meu querido, o que você vai fazer? Então, a libertação, ela é para ser feita, agora eu vou, agora eu vou fechar o assunto aqui, quer saber muito de libertação? Pegue conteúdo, mergulhe, mas, sempre tenha intimidade com o Espírito Santo, para se manifestar, qualquer demônio, você for íntimo, em qualquer pessoa, o Espírito Santo, vai te levar, ao sucesso da libertação, libertação, para quem quer permanecer, exatamente, pastor, então, se você vai forçar, manifestar demônio, em pessoas que não querem, permanecer, você só vai piorar a vida delas, ela vai morrer mais rápido, eu vi isso com um primo meu, segundo grau, cheguei na vida do primo, sabe, cheguei na vida do primo, e, fiquei sabendo, não, o primo me chamou, ei, sei que você virou pastor, e tal, e tal, e tal, rapaz, eu estou numa, eu estou numa luta com o crack, tão grande, tão violenta, que a cocaína ficou, como que algo obsoleto, para mim, e o crack é bem mais potente, que a cocaína, é derivado, mas, o crack é de uma vez, que dá o estalo, para os que já usaram, sabe, que é, uma coisa assim, muito demoníaca, e esse cara estava usando, tipo, 5 gramas por dia, que é uma quantidade muito grande, você não dorme, sabe, com 5 gramas, de mínimo isso aí, tem dia que ele consumia 15, mas, de mínimo, já, você passa o dia inteiro fumando aquilo, fuma um pouco, se esconde, fuma, se esconde, você passa o dia inteiro nessa paranoia, e ele estava fechado, já morreu, fechado em quarto, e tal, e tal, e tal, pediu ajuda para mim, eu dei ajuda para ele, comecei a pregar para ele, ficou tão aleluiado, que ele começou a ir para as matas com a gente, viu o graveto acender, teve visão com o anjo, teve sonho profético, e tal, então, o cara, veio, ele quis, ele pediu ajuda e veio, deu umas recaídas, mas ele veio, ele veio com gás, porque ele colou em mim, eu olho no monte todo dia, então, ele viu uma nova realidade, ele veio, me encontrou, e, pã, glória a Deus por isso, mas eu buscava de dia e de noite, sabe, eu estava no serviço, eu parava no meio do serviço, para ir orar, porque eu queria buscar, eu tinha fome, então, aí eu falei para ele fazer as mesmas coisas, o cara entrou naquela vibe, ele colou no maluco na época, então, ele ficou muito aleluiado, só que, é, a gente começou a caminhar junto, caminhar junto, ele tinha uma empresa, ele falou, você não quer trabalhar comigo não, porque eu preciso de você por perto, aí eu comecei a trabalhar com ele, eu trabalhei dois meses para ele, mas ele não me pagou também direito, eu falei, camarada, eu, você me chamou para te ajudar, sabe, você prometeu uma coisa, não cumpriu, você me perdoa, mas eu não, eu posso continuar te ajudando, mas não, não posso, ficar trabalhando com você, e pedi a Deus para sair da firma, fiquei dois meses só, ele não pagou, e eu, saí, o que que aconteceu com o cara, o cara cortou o contato comigo, tentei fazer contato, ele não quis fazer, sabe, de um dia para a noite, assim, ele estava paranoico dentro da casa dele, ele foi, é, passou a faca no pescoço, sabe, então, quer dizer, ele veio, ele mergulhou, estava sendo discipulado, tal, ele saiu, aqueles demônios que habitavam, estavam em luto, os demônios não largam assim do cara, entendeu, os demônios vieram em poucos dias, sem falar da vida dele, entenderam, eu não fiquei culpado, porque eu expliquei bem para ele, eu orei a Deus, primeiro pedi para sair da empresa, porque eu falei, senhor, a vida dele, é como vários discípulos, você tenta ajudar todo mundo, quem é pastor, então, ajuda, cem, duzentos, mil, cinco mil, né, tem equipes para isso, mas você não é diretamente responsável, pela pessoa se matar ou não, é ela que tem livre-arbítrio, amém, então, eu participei de muita, de muita libertação, que eu tive sucesso, e participei de algumas que pessoas morreram, e não tem o que você fazer, você não é Deus, você é uma pessoa limitada, com horários, com tempo, com tudo, e Satanás, ele tem algumas vantagens sobre nós, ele não dorme, ele é invisível, atravessa paredes, ele tem audição aguçada, ele é um ser milenar, sabe, muito mais inteligente que a gente, então, quer dizer, não estou jogando, confete, nos demônios, mas é real, a batalha espiritual, quem sabe, sabe com o que está lidando, enquanto você está dormindo, tem demônio lá da sua cama, tramando contra a sua vida, você vai fazer o que? Eles estão ali, estão de redor, ao redor estão os anjos, de redor estão os demônios, então, para quem trabalha com libertação, tem que ter esse feeling, rápido do Espírito Santo, o Espírito Santo, às vezes mostra, tem um demônio que escraviza aquela pessoa ali, na pornografia, na mentira, no alcoolismo, vai lá orar por ela, vai manifestar, está bem? Você já vai sabendo, eu já chamo até minha esposa, e vem comigo, porque vai manifestar, se for cair, você fica atrás do chão, o homem não é para ficar atrás e tal, último dia agora em Altamira, última missão que eu fiz, estava pregando empolgado, umas 10h30, o Espírito Santo falou, para de pregar agora, dá tchau, termino o seminário aqui, falei, amém, dei tchau, quem que vem entrando, 10h30 da noite, hora que acaba, uma bruxa, e a bruxa veio e entrou, entrou, parou na minha frente, falei, filha, então já foi de todo lado, que ela já foi budista, Hare Krishna, Seishonoye, hoje é o Ica, bruxa, e tal, chegou ali, eu falei, tu está um bagaço, falei para ela, porque eu vi espiritualmente ela, mas falou, que era uma oração, eu falei, peguei nas mãos dela, orei, quando eu orei para ela, ficou mole, caiu, caiu igual um saco de carne, branco, sabe, foi rápido, comecei a orar, ela já, eu falei, meu Deus, a bruxa veio aqui, e eu achei que, Deus ia, envergonhar ela com a minha vida, e Deus não ora para ela, ela está querendo vir para cá, ela veio com dois crentes para lá, que eu tinha atendido um casal um dia antes, sabe, então ela chegou, falei, caraca pai, o senhor falou, esse é um futuro soldado, esse é a futura guerreira, tem várias pessoas assim, que são amigas minhas, eles vieram do alto satanismo, da bruxaria, do mestre de gnose, escambau a quatro, e conheceram o poder de Jesus, conheceram o poder do Espírito Santo, viram o poder de Deus, se apaixonaram, falou, e qual que é o caminho mais alto, para me abandonar, todo esse caminho meu aqui, falou, é uma renúncia bem forte, e Satanás vai vir atrás, ele vai querer perder você, porque você trabalhou para ele, mas é renúncia atrás de renúncia, bora comigo, aí já empresta um livro para ela, da Rebeca Abraão, ele veio para libertar os cativos, que eu acho que é o mais forte, e mais rápido, para uma libertação imediata, para quem está no alto do satanismo, e já começa a ministrar aquela pessoa, vai ser seu discípulo, amém, então quando você for libertar alguém, sempre muito próximo do Espírito Santo, sempre perguntando, você não precisa saber o nome, de todos os demônios, as falanges, o que faz cada um, nada, você precisa conhecer apenas um, chamado Espírito Santo, você só conhece o Espírito, você precisa conhecer o resto, porque o Espírito Santo, é o Espírito de revelação, se ele quiser te contar alguma coisa, ele vai te contar em detalhes, ele traz o profundo e oculto, da vida das pessoas, eu estava em alto, a minha espírita, ele falou assim, fala para essa mulher, que ela sofreu muito, numa fazenda, foi muito humilhada, passou por muitas coisas, o emocional dela, é um aoê, por causa disso, mas diz para ela, que eu, o Senhor, vou preparar uma fazenda, para ela, e vou exaltar ela, e vou dar essa fazenda, para ela, para terminar os dias, dela na terra, e a sua velhice, toda nessa fazenda, só por, diga para ela, Ronaldo, que os humilhados, serão exaltados, a mulher caiu em pranto, como é que, como é que o Espírito Santo, leva um cara de Curitiba, lá para Altamira, chega lá, e aponta a mulher, e fala essas coisas, da vida dela, porque Deus, revela o que ele quer, a hora que ele quer, para quem ele quer, e da profundidade, que ele quiser, então, se você quiser ficar bom, em libertação, você tem que ficar bom, de intimidade, com o Espírito Santo, amém, isso é o que a gente pode falar, de mais alto, de libertação, mais profundo, tem um monte de coisa, no caminho tem, dá para você dar libertação, dá para viajar nisso, é tremendo, os ensinos são fantásticos, mas, você quer entender, o final da curva, o final da curva, é o Espírito Santo, te chamando, vem trabalhar comigo, larga esse demônio quieto, que quando for manifestar, algum eu te falo, e tem um monte de obra, para fazer, amém, quando tiver que manifestar, algum vai manifestar, não vai passar, pela tua frente, sem manifestar, não é o teu jejum, que vai fazer manifestar, ou não, amém, não é o teu jejum, teu jejum, vai fazer você, ficar mais íntimo, para falar com o Espírito Santo, amém, tem pastor que jura, de pé junto, não aposta, tem uma casta, eu já preguei sobre isso, não vou pregar de novo, tem uma casta de demônios, que só sai sobre jejum, em oração, mentira, esses versículos, não tem nos originais, perguntaram para Jesus, Jesus, por que o demônio, não saiu daquele menino, e Jesus diz, por causa, da sua pequena fé, se você não tem intimidade, você não tem fé, se você não tem fé, demônio, não vai sair, só por causa do jejum, amém, o jejum, traz intimidade, traz, mas o jejum, não tira o demônio, o que tira o demônio, é a autoridade, do nome de Jesus, entenda bem, fique bem claro, se você jejuar ou não, o demônio vai sair, se Jesus te deu autoridade, quando Jesus dá algo, para o homem, ele não toma, eu já expulsei demônio, de bermuda e ginela, regata, tem gente que acha, tem que estar em jejum, tem que estar de terno, tem que estar com a Bíblia, de bairro braço, tem que ter óleo ungido na mão, óleo ungido não, perdão, óleo de unção, a gente chama de óleo ungido, que ungido, ungido são as pessoas, e não óleo, né, mas, vocês estão pegando, que legal que é, libertação, fica muito simples, depois de se conquistar, bastante conhecimento, e vê, né, que o Espírito Santo, é quem conhece profundamente, pode te dar, estratégia, para libertar, qualquer pessoa, em qualquer lugar, quebrar qualquer macumba, qualquer magia, o maior que está conosco, do que está no mundo, então, meus amados, libertação, vai se dar, com instruções, do Espírito, né, ô Giovanni, essa live, é a live que eu faço aí, era para ser feito, cinco vezes por semana, ou sete vezes por semana, mas, estou passando, por algumas situações, que está dando para fazer aqui, às vezes faz uma sequência de dias, daqui a pouco tem que viajar, mas, é para fazer todo dia, tá, e cada dia a gente fala de uma coisa, e aqui na minha frente, eu tenho dois papéis em branco, também a Bíblia aberta, que tudo que nós falamos até agora, foi pelo Espírito, né, xalão Eliseu, né, então, não, até agora, tudo que nós falamos, foi pelo Espírito, não foi pela, por pegar algo da Bíblia, ele escolheu um versículo, por mais que nós citamos, 1 Coríntios 14, 12, e mergulhamos nele, é um versículo de muito, destravamento, sabe, muito top, sabe, então, às vezes, você acha que o demônio mais terrível, vai manifestar num bruxo, e os demônios de alta patente, eles não são grosseiros, grosseiros é demônio de terra, demônio de ar, pombagira, preto vés, apilintra, esses Exu, caboclo, esses Guia, esses aí são grosseiros, sabe, grosseiros, os anjos, os anjos não, os demônios de alta patente, eles são mais, é, difíceis de você perceber, nas pessoas, ele, por exemplo, ele permite o satanista entrar na igreja, ele fica fora, ele não fica no satanista, ele fica longe, porque ele sabe, se ele ficar no satanista, ele pode ser percebido, com alguém com dom espiritual, aguçado na igreja, alguém, sabe, com intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo pode falar, ali o demônio ali, montado nas costas da pessoa, ele fazendo de cavalo, vai lá, ora para ele e tal, às vezes, não dá tempo da pessoa sair, recebe libertação ali, e o outro demônio não consegue voltar, mas os demônios de alta patente, que andam em, pessoas de alto nível, de intimidade com eles também, então, eles ficam fora, eles não se arriscam, por exemplo, o satanista vai entrar na igreja, para tentar destruir a igreja, tentar ficar amigo do pastor, se infiltrar e tal, então, eu fico falando de satanista, depois vem um, vem um par de retaliação, e o povo, 163 pessoas, na live, 161, 106 likes, eu só continuo, se vocês der like, não vou continuar não, eu fico aqui, ajudando, vocês, quem deu oferta aí, para mim também, que foi o Julio, lá dos Estados Unidos, que nós vamos ter live, dia 17, né Julio, live aí com o pessoal dos Estados Unidos, eu vou estar ao vivo com eles, live para a galera deles, e também o pastor Neto, de Teresina, Piauí, é isso? Que Deus abençoe vocês, e multiplique mil vezes mais, em nome de Jesus, amém? Tem uma galera que manda ofertinha, para nós, que Deus honre, prospere, quem dá um copo de água para um profeta, e recebe galardão de profeta, você que fica com vontade de mandar uma bênção, amém? Não se acalhe, será que alguém pode pôr o meu telefone aí na live, que é o meu celular, por favor, é o meu celular que fica, depois é a turma aqui que atende, só passa para mim os, as coisas que eles não conseguem resolver, mas tem equipe para atender, tá bem? Põe aí, Bispo Agir, meu telefone aí para mim, 44-999-283030, amém? Cadê os likes? Já subiu para 135, vamos lá, cadê, 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 like, 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 é, o YouTube entende que o povo gosta das minhas lives, então ele sugere para outras pessoas essas lives, né? Mas, ó gente, quem quiser o Pix é o meu celular, quem ia pôr o meu Pix ali? Ô Cauê, põe meu Pix na live, Nilce L.A., Pastor Andréia, põe meu Pix aí, uhuuu, meu Pix na live, escreve aí, alguém estava jantando, eles jantam, não para mais de comer, sabe? e eu que cozinhei ainda ali para eles, né? Acabou a live dela, nós escorremos para cozinhar, eu falei, eu já vou entrar na minha, ela estava na live dentro do tabernáculo, com a mulherada, só, pô, 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 já vou voltar aqui, mistério, 171 pessoas, você que não deu like ainda, senta o dedo aí, tem um povo terrível, entra nos meus vídeos lá no meu canal, e fica dando só deslike, que legal, né? A YouTube entende que não pode mandar os vídeos para essas pessoas, mas elas vão lá e, ah, queridos, e outra coisa, nós estamos bolando uma equipe maior para estar aqui, eu vou colocar ensinos, eu já estou colocando todo dia, mas eu estou fazendo ensinos novos, que a gente está colocando nas lives, então a gente está tentando colocar, tá? 5 vídeos por dia, a gente está colocando 10, mas nós estamos se programando para colocar 5 novos todo dia, então nós vamos trabalhar um gigantesco, mas a gente está aqui para trabalhar, então, se inscreve no canal, clica no sininho, conta para os outros, amém? Ô amor, meu Deus, pois nada, não vi vocês aqui, põe aí Gui, meu telefone, vocês não me ajudam, né? Pode deixar, isso ajuda de dia, de noite, né? Alguém vai colocar, obrigado Gui, queridos, a pessoa perguntou, indicação de livros de libertação, tá? Eu gosto muito de Porcos na Sala, tá? Do autor de Porcos na Sala, que é o casal, putz, casal Hunters, não, tá? Olha lá, Porcos na Sala, e tem dois livros deles, que é um espanhol, não tem em português, que é top, tá? E, tá? Que é os que eu mais gosto mesmo, aí tem uma pancada, do Oswaldo Lobo, tem uns bem bons, tá? Que aqui de Curitiba, bem bons mesmo, ele é mestre em batalha espiritual, tá? Fazendo propaganda para ele aqui, porque o homem é fera, né? Eu gosto de Ana Mendes Ferro, tá? Guerra de Alto Nível, muito, li todos os livros dela, eu gosto dos livros da Rebeca Abraão, mesmo gente, que acho que é exagero, olha lá, agora pois, obrigado, aí meu celular aí, gente, esse é meu zap, e também o pix, tá bom? Frank e da Mai, obrigado Gustavo, obrigado mesmo, tá? Mas é o casal, né? É o homem e a mulher, é o Frank e da Mai, tá? É o nome do homem, do mulher e o sobrenome, tá queridos? Eu acho muito bons, mas aqui se eu for fuçar aqui, tem um tanto, tem outro tanto lá dentro, né? Mas, eu sugeriria que vocês começassem pelos livros da Rebeca Abraão, são os mais difíceis de ler, o demônio vem cafungar no seu ouvido, e lembrando vocês que eu tenho um treinamento, chama Tibia, tá? Que foi o primeiro, o primeiro vídeo que nós encontramos em toda a internet, falando como destronar principados, tá? Fazem seis anos, se eu não me engano, primeiro vídeo, bater no meu carro pra gravar o vídeo, tá? Tibia, treinamento de batalha espiritual avançado, tem no nosso site, www.comandoagia.com.br, 30 aulas sobre batalha espiritual, e como você vencer pra mapeamento espiritual, né? Geográfico, pra você conseguir lutar contra os demônios do seu bairro, pra poder liberar a sua igreja pra crescer, contra demônios espíritos familiares, então tem esfera individual, família, congregacional, né? Que é a igreja, de bairro, que é um pouco maior, a de cidade, família, estado e mundo, tá? Então você vai entender como funcionam essas esferas, e onde que trabalham os demônios, demônio de baixa patente, de alta patente, quais são os quatro tipos, né? De criatura, criaturas espirituais, criaturas angelicais da maldade, tá? Os quatro tipos, onde elas operam, como é que é, pra você não ficar meio, sabe? Ficar em cima, Rebeca Abraão, ele veio pra libertar os cativos, é um, tem na fenda da rocha, leões que rugem, Cavando Trincheiras, é Tribunal de Deus, tem uns dez livros ela, pode ler tudo, que é tudo top, todos são top, e ela é uma das mulheres de maior autoridade espiritual, Guerra Espiritual de Alto Nível, da Ana Mendes Ferrell, é um dos melhores livros que tem também, lembrei agora, tem aí, mas eu não, achar assim, olhando, batendo o olho assim, é difícil, tem os livros do, do indiano, que eu tenho 40 livros dele ali também, que é do Doug, Howard Mills, que fala de libertação, bem legal, Bata a Porta na Cara de Satanás, do John Beaver, é muito bom, tá? O título dele novo, eles mudaram, chama Acesso Negado, mas é o mesmo livro, Bata a Porta na Cara de Satanás, é o mesmo que Acesso Negado, do John Beaver, é bem legal, tá? Alguns do Kenneth Hagin, vamos ver aqui, Não Caia na Armadilha da Ofensa, é bom também, tá? Ana Mendes é muito forte, é mesmo, tá? Muito forte, tá? Só que, que nem eu disse pra vocês, a gente vai lá, mergulhou, 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 eu fiz um treinamento, mas eu não fico, chamando, sabe? É, dom de revelação, Rafael, a coisa mais difícil do mundo, se achar livro de dom de revelação, eles não contam nada, eu tive que cavucar muito, conversar com muitos caras, pra fazer um treinamento de revelação, eu tenho um treinamento de revelação, que é profundo, tá? Tá lá no nosso canal, tá bom? Mas vamos lá, gente, acho que eu vou orar pra vocês, estamos uma hora e 19 de live, amanhã cedo eu tenho muito trabalho, já vou no tabernáculo cedinho, tá? Amém, 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 quero agradecer a turma que abençoou, dizer pra você que nós temos tálites, se você quiser, tá? Os tálites são em várias cores, deixa eu mostrar, tem gente que quer, tálites consagrados, tem o vermelhinho, tem o azul escuro, e acho que tem o rosa, né Gui? Mas o rosa não tá aqui, não precisa pegar não, tem o rosa também, a gente manda aí pra sua casa, se você quiser, esses tálites vêm direto de Israel, e nós consagramos um por um, pra mandar pra você, chama a gente no zap, tá? que a gente fala, tá? Depende de onde você mora, é 300 reais com frete, tá bom? Mas depende de onde você mora, tem gente que mora muito longe, o frete fica muito caro, e não dá pra mandar, tá bom? Queridos, vou orar pra vocês, tá bom? Ô Júlio, chama um cauelo lá pra mim, por favor, tá bom? Chama ele que ele, vê aí e manda pra vocês, tá jóia? Vê se tem uma galera que quer, aí fica barato, pra gente mandar, a gente ora em cada tálite, pra pessoa que recebeu pano, tá? A gente sabe que a unção pega em pano, os lenços de Paulo curavam, tocá-lo na orla, na roupa de Jesus e seu poder, né? Jogaram um difunto sobre as roupas e ossos de Elisil, ele foi ressuscitado, e tanto sabe que a unção pega em pano, então a gente ora no pano, né? E aí, a gente manda, Júlio, tá? E a gente ora no pano, e as pessoas, quando chegam em casa, a maioria cai pra trás quando recebe o pano, ah, posso dizer, é mentira, um monte de gente recebe e escreve nas lives, eu recebi, foi desse jeito, porque chega aquela unção, a gente pede, a gente ora, a gente pede, Espírito Santo, por favor, quando a pessoa receber lá, que seja impactante, e ela usa o tálite pra orar, ó, chegou o rosa, alguém foi buscar, obrigado, tem o rosa também, assim que eles estão na capa, você sabe como é um tálite, né? Não precisa abrir pra você ver não, né? Eles vêm com essa capinha aqui, com o zíper, ó, ó o vermelho diferente do rosa, tá vendo? E o azul, o azul é o mais procurado, mas chegaram de Israel pra nós, como orar com o tálite? Você põe ele em cima da cabeça, deixa eu mostrar, vou abrir o vermelho, que eu quero o vermelho, e tô com vergonha de pegar um pra mim, vou pegar, eu tenho vídeos meus de eu batendo com o tálite no povo assim, não forte, né? Mas batendo e o povo caindo num som, eu tenho várias ondas de um som que eu fiz com o tálite, é só se olhar nos vídeos antigos, eu usava o tálite pra ministrar, depois eu parei porque eu fiquei meio vendo, ah, você quer a capinha? Né? Eu fiquei vendo pessoas, que não tinham caráter usando o tálite, eu não quis usar uma época bobeira, né? Porque não tem nada a ver. Então ele vem com as pontas, com os tzitzit, que são essas, esses nós, né? Aqui vem um versículo em cada ponta, versículo de cura, de proteção, aqui na gola, né? Os originais são assim, tem muito falsificado na internet, né? Eles vêm com esse pano costurado aqui, com todos esses dizeres, e a turma usava e usa isso aqui pra orar, põe aqui em cima da cabeça e vai orar, aí sempre esse pano vai ter a unção da tua oração. Então, o tálite quer dizer o quê? Que tudo que está abaixo do pano pertence ao Senhor. É como um kippah, amém? Então, cristãos e judeus usam, judeus e cristãos também, usam o tálite pra orar, tá bem? Então, é um pano, e ele te chama pra orar, porque você olha ele ali, sabe? Você deixa ele em cima de um lugar fácil de ver, do lado de uma bíblia, é um chamado, vem orar, filho. Aí você entra debaixo, a unção vai pegando, no talite, ou no tálite, como você quiser chamar, né? E ele vai ficando cada vez mais forte a tua intimidade, tá bom? Então, a gente manda pra você pra ajudar a obra. Ô, você não põe isso aqui dentro pra mim? E, ó, o saquinho tá aqui, tá? Os outros estão aqui, ó. Tem pessoas que compram os generais de Deus aqui na base, bem te dar com a bandeira, teve a época que a gente dava com o talite, né? Mas daí subiu o dólar, aconteceu um monte de coisa e tal, a gente parou de fazer isso, o dólar disparou, mas, é, no próximo treinamento nós vamos fazer, a gente pediu pra eu fazer com o talite, fazer a administração da capa completa, transferindo, colocando sobre a pessoa, aí ela cai, recebe, tá bem, queridos? Agora eu vou orar pra vocês, senão, a gente não cabe essa live nunca, tá bom? amanhã a minha vontade é de pegar lá, à tarde, no começo da noite, fazer uma live top, falando de um monte de coisa do reino, sabe? Pra quem fica em casa, as bandeiras, nós temos cinco tipos de bandeiras, mas não estão aqui na minha frente, aqui pra eu mostrar pra vocês, estão ali embaixo, tá tudo apagado, tá? Mas a gente tem as bandeiras do comando, bandeira dos generais de Deus, bandeira de Israel, e do Brasil, bandeira do leão, tem um monte de bandeira, do encontro de leoas, então tá. Mas, queridos, agora eu vou orar pra vocês, eu vou tentar fazer uma live, amanhã, à noite, acho que é melhor, né? Às oito horas, sei lá. Se meu filho não chamar pra passear, né? A gente faz mais de manhã, algum horário eu faço, de manhã não, vou estar trabalhando, tá? De tarde ou de noite, mas você vai receber a notificação porque você já clicou no sininho, né? Tá bom, queridos? Então vou orar pra vocês aqui agora, faça assim com as suas mãos, o sinal de receber, tá bom? Tá bom? Eu posso trocar a chofar aqui, porque ainda não tem vizinhos, né? Porque depende da hora, acorda todo mundo. Tá bom? Que delícia tocar a chofar agora. Esses tempos atrás, deu aquela paralisia facial, não conseguia mais tocar. Que coisa boa voltar. Tá bem? Gente, tá tudo escrito no nosso canal lá, no www.comanduagra.com.br. Lá tem as bandeiras, lá tem tudo, é só chamar a gente lá no zap, eu quero. O meu carro já te chama, já pega o endereço, já manda pra você. Tá bom? Fecha os seus olhos, estenda as mãos o sinal de receber. Querido Deus, Santo Pai Poderoso, Senhor, Teu Espírito já me mostra, crianças, eu quero te pedir Tua bênção sobre os filhos. Blinda, Papai, essas crianças sobre todo o poder do mal. Livra, Papai, de todo tipo de machucados. Livra, meu Pai, de todo acidente. Livra do homem mal. Livra, meu Pai, da companhia demoníaca. Livra, meu Pai, de todo laço do passarinheiro. Livra, meu Pai, de toda artimanha das trevas. Assim como a casa dos Teus filhos, Senhor. Sim, Papai, como os Seus bens materiais, que eles recebam aquela unção de eles durarem mais do que o normal. Papai, que em nome de Jesus, anjos e arcanjos estejam de prontidão na casa dos Teus filhos, Senhor, para livrar, ó meu Pai, de todo o assalto, de toda a bala perdida, de todo o mal. Agora, em nome de Jesus, ó Deus, bane para bem longe toda a falange de demônios, ó Senhor, toda a obra das trevas, meu Pai, seja voodô, ó Senhor, seja meu Pai. Papai, trabalhos feitos com sangue de animais. Em nome de Jesus, ó Pai, dá grande livramento, mostra a Tua glória, abre os céus, ó Senhor, para que essa pessoa possa se levantar e resplandecer, obedecendo a Tua vontade. Jesus, nós queremos declarar nossa dependência de Ti, como nós Te amamos. Visita essa casa, meu Pai, visita o físico dessas pessoas, Senhor, que elas sejam agora livres de todo o mal, de toda a enfermidade, doença, vírus, toda a bactéria, meu Pai, todo o dardo inflamado do maligno, ser destruído, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, entra, Papai, nesse casamento, pule essa aliança, pule, meu Pai, dá renovo para essas pessoas, Senhor, dá renovo, dá direção, dá ânimo, dá vigor, ó meu Pai. em nome de Jesus, visita a conta bancária, visita, meu Pai, a carteira, visita a dispensa, visita a amassadeira, visita o forno, visita a geladeira, visita as latas, ó meu Pai, multiplica os alimentos, multiplica finanças, ó Senhor. Nuriaba, charaba, de olhos fechados, eu consigo contemplar dois anjos que sobrevoam esse lugar, dando agora, dando agora proteção, dando agora blindagem, em nome de Jesus, receba a visitação de anjos na sua casa agora, receba a presença do Espírito Santo agora, aí na tua casa, Espírito Santo de Deus, revela para cada uma dessas pessoas que estão na live, se tem objetos que elas ganharam que são consagrados a Satanás, abrindo portais nas suas casas, feche os olhos, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo mostrar algum objeto para você agora, jogue fora, não dê para ninguém, jogue fora, quebre, jogue fora, jogue fora, jogue fora, o Espírito Santo até me mostra uma pessoa que vai ter que usar peruca, sabe, ela vai ter que usar peruca, porque eu vejo a cabeça dela lisinha, lisinha, ela sabe que aquilo que ela ganhou pertence a um inimigo, o inimigo está colocando o câncer dentro da casa dela, e ela está teimosa em jogar fora porque vale algum dinheiro, jogue fora, é um altar para o inimigo, se o Espírito Santo te revelar, jogue fora, Pai, que assim seja, Senhor, abençoa os teus filhos no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual, com toda sorte de bênçãos, proteção, em nome de Jesus, tá bem, meus queridos, amados irmãos, vamos marcar um horário para não dar treta, tá, amanhã, uma e meia da tarde, a gente vai fazer a live, tá bom, uma e meia, tá, que Deus gosta de deixar aberto, uma e meia, eu vou falar várias, várias chaves, tá, que vão levar você a ministrar muita coisa forte através dos donos, amém, eu vou entregar muitas chaves aqui, que, não é o fim do mundo as chaves, mas se você tiver noção delas, sabe, tá, você consegue se organizar para ministrar, e não chegar na doida com medo, mas com autoridade, tranquilo, tá bom, e que Deus abençoe todos vocês, tá, em nome de Jesus, sua casa, sua família, vai ser, ô Júlio, não tem como mandar para o pessoal amanhã, não, uma e meia, que horas que são aí, nos States, conta para mim, ah tá, é umas 5 horas de diferença, né, onde você está na Califórnia, tá, mas nós vamos, nós vamos bolar, amém, olha aí, Franklin, é assim, tem que sentir mesmo, o Espírito Santo habita em você, e tem que ser forte aí, tá bem, queridos, amo vocês, sejam meus amigos aí, ajuda a divulgar esse canal, dá like, acompanha a gente, clica no sininho, o mais importante, inscreve no canal, clica no sino, aí chegou vídeo novo, você olha, se te interessa, você pega, você não só aparece lá no seu celular, aparece o título do vídeo lá para você, e acabou de postar, 734, amém, tá bom, ó, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tchau, tchau.